Galo, galo E jogadores de muita qualidade Que estão vivendo um bom momento E a gente tem que estar ali Respeitando, mas procurando trabalhar Para quando o treinador precisar A gente poder estar à disposição O Campeonato Mineiro Vira para vocês que estão tentando Entrar no time Uma possibilidade Quase que uma decisão mesmo Esse jogo, por exemplo, contra o Boa Esporte É a chance que um jogador como você Espera para mostrar serviço e entrar no time? Sem dúvida Eu acho que qualquer oportunidade que tiver Cinco, dez minutos De jogar tem que Estar consciente, tem que dar o melhor Até pela qualidade do grupo que foi montado aqui Então é procurar ir bem Para poder estar sempre sendo lembrado pelo treinador Para poder em algum jogo da Libertadores Até ficar no banco de reservas Para ter a opção Mas sem dúvida o que você perguntou aí O Campeonato Mineiro serve para a gente Mostrar para o treinador que a gente também tem Nossas qualidades E quando ele precisar A gente vai estar ali para ajudar O Kuka tem adotado um expediente Até em termos de banco Ele tem feito um revezamento Elogiou a sua presença lá em Passo de Minas Mas já nessa partida Ele já variou outra vez o banco Para domingo a tendência é também Esse tipo de comportamento É como eu estou falando É um elenco com muitos jogadores No meio campo ali Do meio para o ataque Então não tem mais ainda Então a gente tem que respeitar um ou outro Mesmo entrando bem no jogo Você vê que ontem Eu não estava no banco Mas Entrou nada mais nada menos Que Araújo Alexandre e Rosinei Jogadores rodados já De muitos títulos Ainda tinha o Guilherme Que poderia entrar Então eu acho que tem que respeitar Agora no dia a dia aqui É procurar fazer o melhor Para quando pintar as oportunidades A gente poder entrar bem É um grupo muito forte Eu queria que você destacasse isso Esse poderio do Atlético De fazer uma variação No Campeonato Mineiro Até mesmo na Libertadores Como você já citou E manter o mesmo nível É importante São muitos jogos A gente achava que com o tempo O número de jogos ia diminuir Porque no futebol brasileiro Mas acabou foi aumentando Com os times da Libertadores Entrando já nas fases finais Da Copa do Brasil Então tem que estar todo mundo bem Para quando Foram chamados Está bem Porque às vezes a gente Fica um pouco acomodado E do nada é chamado Como agora Está o Bernal fora Tardelli sentiu uma lesão E pode rolar a oportunidade de jogar Então você sai Do sofá de casa Para dentro de campo Então tem que estar ligado Moraes Quando o Júnior César Foi poupado O Richardson entrou E acabou Ficando com a vaga Você se sente pronto Para caso entrar também Conquistar essa vaga Do time titular Futebol Futebol Muda muito Gira muito rápido Claro que o time do Atlético O que vem fazendo Nos jogos Eu como jogador Eu como jogador Mas quando Não estou nos jogos Acabo Virando um admirador Com a velocidade Que o time está jogando A intensidade Quando não tem a bola É incrível Então eu acho que a gente Tem que estar sempre Trabalhando forte Porque se quiser Almejar algum espaço Entre os 18 Vai ter que entrar muito bem Agora como detalhe É o seguinte Até que Entrar no momento Desde do Atlético O duro é você Entrar numa fogueira Para ser o salvador Da pátria Que não é o caso Ficar mais à vontade Se for escalado Verdade Hoje em dia A melhor coisa que tem É fazer isso Entrar no time bem Que as vezes Você não está nem Num dia tão iluminado Mas jogando no time bom As coisas acontecem Eu falei até Se não me engano Aqui na primeira entrevista Minha Esse negócio de ser herói Não dá certo As vezes você pega Situações difíceis Momentos difíceis De algum clube Eu já passei por isso Tem que sair carregando A bola igual ao louco Perde E vai fazendo besteira Já aqui não Você vê que os jogadores Ficam pouco com a bola O conjunto é mais Mais forte do que o individual E as coisas estão acontecendo Naturalmente Moraes Pelo que aconteceu Contigo no ano passado Você retornando Nessa temporada 2013 Você fez a estreia Deu um passe Para gol Mas você tinha na cabeça Que este retorno Seria gradual Você está tranquilo Em relação a isso? A gente sempre Criou uma expectativa Muito grande A lesão acabou Me atrapalhando um pouco No início Voltei para trás da fila E até porque Como está se falando O grupo é muito forte Então Não adianta você achar que Por fazer um jogo Mais ou menos Já vai estar ali nos planos Eu acho que É um momento muito bom Estou feliz de estar Num grupo como esse Porque você acaba Se aprendendo Acaba se exigindo Mais do que você É diferente de você estar Num grupo menos qualificado Você se acomoda Você vira titular Você vira titular em um time Você não vê jogadores Que possam competir contigo Então você se acomoda Já aqui não Você vê jogadores Até vivendo momentos melhores Que o seu Então você tem que correr atrás E isso faz com que você melhore A cada dia É um time Cheio de estrelas Você que está Vendo de fora Está tendo até chamada De programação Com o Ronaldinho Com o Vitor Com o Jô Com o Tardelli Como que é estar Nesse grupo aí Tão forte Como você disse É porque virou um fã Está acompanhando E encantado Feliz É o que eu falo A melhor coisa É estar num grupo Como esse Eu acho que Seria triste Estivesse num grupo Com jogadores limitados Com elenco reduzido Em relação a essas chamadas Aí é questão Do assessor Da imprensa Do marketing Que faz esse lado aí Até para Chamar o torcedor Então Estou feliz de estar aqui Eu acho que não teria como Ser melhor Claro que a gente Quer jogar sempre Não adianta falar Que eu estou Estou 100% feliz Mas tenho que respeitar Não tenho que falar Vou falar o que Do jogo de ontem Falar o que do Tardelli Falar o que do Luan Do Gaúcho Do Bernal Que está fora Do Jô Que raspou duas bolas ali Para quem entende futebol Sabe que é um jogador Importantíssimo É ficar quieto E trabalhar E na hora que for Chamado Entrar E dar tudo certo Moraes Há pouco O Jô esteve aqui Nesta sala E disse sobre Ele e o Ronaldinho Gaúcho Que chegaram no ano passado Vindo de problemas O Ronaldinho no Flamengo Ele no Internacional E que com a ajuda Do clube Da torcida Deram a volta por cima Hoje você percebe Isso nesses dois jogadores O quanto eles são importantes E o quanto estão Jogando bem também É questão de momento Às vezes você acaba Não rendendo em um clube Não se sente bem O clima não te agrada Até certo ponto Às vezes as pessoas Não te agradam Que convivem contigo Já aqui o Jô Está feliz As coisas estão acontecendo O Gaúcho também Você vê no dia a dia Sempre brincando E a melhor coisa é essa Você unir O útil ao gradável Um ambiente bom Com a qualidade De dois jogadores diferenciados Vai dar certo E a importância deles Para o grupo Fica até fácil falar É o que eu falei já Você está com jogadores Como eles No dia a dia É muito bom E outra peça Muito importante Que está fazendo muito bem É o Jô É o Alexandre Ali na sombra dele E de repente O que eles viveram Serve de motivação Para você? Ah Falar do Gaúcho O Gaúcho é um cara Consagrado E o Jô também Um cara que já Foi jogar na Europa Que já rodou Mas uma coisa Que está servindo Muito como exemplo Para mim No momento Não é nem O passado Mas sim O que eles estão vivendo agora Eu acho que O próprio Ver o time do Atlético Jogar hoje Eu acho que Todo mundo está acompanhando A gente não pode Tirar os pés do chão Achar que já ganhou Até porque não ganhou nada Mas sem dúvida Está num caminho muito bom Para o que eu já vi O Atlético viver aqui Mudava muito de elenco E hoje tem um elenco definido Um treinador Com um bom tempo Já no clube Que conhece Sabe o que a torcida gosta Então Estou muito feliz De estar aqui Galo 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 Galo